No Beira-Rio, Inter, Esporte e Recife, Moura entra pela direita, tenta encobrir Fernandes, mas o goleiro colorado faz a defesa. Norto do Inter chuta de fora da área, a bola desvia na defesa e bate na trave. Na sobra, Leco chuta e Gilberto faz uma defesa sensacional. Gilberto mostra porque segue na luta pelo prêmio Charles Miller de melhor goleiro. Final Inter 0, Esporte 0.